Música Todo caminho um trilho é um sol Dentro do olhar de cada um Se conhecer pra se gostar Ser mais forte por acreditar Alegria de viver Música Cada suspiro é gratidão De ver entrelaçar as mãos Que juntas podem muito mais Venha um forte pra poder sonhar Sem a brisa Venha lá pra transformar Lá em lá Olhar de lágrima Trovão que limpar Evolução e a chance pra recomeçar Era a sorte De reaprender Nessa vida Ser a chuva que quer julher Música Música Obrigado.